Ai, que eu tô batida, ai, que eu tô batida, ai, que eu tô batida, ai, que eu tô batida Olha quem chegou aqui, meu cabelo é novo Tava junto no fraco, meu cabelo é novo Olha pra não relaxar, deixa o jeito de falar Joga um cinto do boiá, chega essa cara Tá sempre olhando, eu posso viver Eu só quero lançar, vem junto com o seu Porque eu não ia, porque eu vou viver Só quero passar, e que eu não sabia Hoje eu não sabia, hoje eu não tinha dor E uma parecida, eu não tinha certeza Hoje eu não sabia, hoje eu não sabia Que eu não sabia, mas eu não sabia Eu não sabia, mas eu não sabia O que faz o novo plano, a mamãe já chega on Tá, 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 tá liberado, empinhando e comando de assalto A minha praga é o fujo, mas eu não ganho, mas hoje fazem magia Barraba pro outro, que manda no gay, que faz o que quer e não vai ser da vez até macho Tá, 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 tá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL